Como é que tu liga o computador, hein, mano? O pai dele, o pai dele quer ligar o computador aqui, ó. Não, não, não veio, mano. Achei, cara. Toma. Ah, errei com o... Toma o que eu... Toma o drag. Qual a última vez que vocês fizeram monstres? O que? Acho que tem que no próximo monstres, viu? Eu queria que o drag me ajudasse. Ah, agora eu duvido, mas... Cara, é só calcular, velho. A posição do cara e abrir o ferro. O ponto vai parar, mano. Eu faço assim pra acertar o alto. Uso matemática. Ah, é só calcular, velho. Eu ativo nem na frente quando o cara tá andando. Tipo, a minha tá aqui, ó. Aí, ela dobrou. Esse cara... Esse cara volta. Isso aqui tu mata aí. Nossa, mas tá demorando muito, muito mesmo pra, tipo, recarregar. O que que eu tenho feito aqui? Parece que recarregar muito rápido. Tchau. Tchau, Jack. Não. Tchau. Tchau, calharia, Antônio. Pra mim é que você tinha vindo pra cá. Tchau, Guilherme. Nem... Nem terceiro ou quarto não vai jogar, cara. Ah, velho. Hum... Ah, não, velho. Tá de dois pontos. Nossa, mano. Pera aí. Agora meus FPS aumentaram um pouco. Foi pra quarenta. Deu pra jogar um pouco. Mais um último. Manada. Não sei qual que você tem que comprar. Se... Ó, meu Minecraft crashou. Ah, não. Não sei qual que é melhor você comprar. Um microfone ou um computador? Acho que um computador. O que que é o microfone? Tá me ajudando? Não, o seu microfone, mano. É... O microfone é da câmera do meu PC, então. O microfone é da câmera do... Do PC, é. Se a gente for pra me a avarar, fica roubada, né? Não tem de adicionar meu irmão na chamada. Vou entrar no escape do meu irmão e ficar escutando o escape do meu irmão. Mas vai ficar um leque pra mim. Vou desligar meu escape e liga de novo também. Ok? Tá. Beleza. Liga agora.